Seguindo o nosso protocolo do Feiras e Negócios, nós escolhemos nesta empreitada o Mário Lolencato, que é presidente da Lonza. Lonza é uma empresa de quase 120 anos que tem uma enorme representatividade. Eu queria, em nome da Acrimet, te oferecer um office kit da Acrimet para você se organizar cada vez mais. Eu agradeço e posso ter certeza que vai ter um lugar especial na minha mesa. Porque são bons produtos, conheço e agradeço. É o Mário, Lonza e Acrimet. A gente continua. Até já.